O que é a psicanálise? Eu sou Daniel Omar Pérez e esse é o podcast Filosofia e Psicanálise. O que é a psicanálise? É claro que existem diferentes modos de compreender epistemologicamente a psicanálise. Nós temos os exemplos de Patricia Kitscher, uma professora de Columbia University, que publicou nos anos 90 um trabalho sobre Sigmund Freud e a possibilidade epistemológica da psicanálise. Temos também aqui os trabalhos de Richard Siman, que aqui no Brasil, e de Fátima Caropresso, que desenvolveram um longo trabalho acerca das origens, das filiações, dos conceitos, dos critérios de cientificidade, dos critérios de prova da psicanálise. De alguma forma, nós podemos dizer que aqui em Brasil existem alguns modos de abordar a psicanálise, mais ou menos definidos do ponto de vista epistemológico. Entre eles, e não tentando esgotar, alguns entendem que a psicanálise é uma herança, é de algum modo resultado do trabalho do kantismo de Immanuel Kant. Sigmund Freud e Sigmund Freud e a psicanálise seriam herederos do modo de entender as ciências e as experiências na filosofia transcendental. Outros entendem que a psicanálise é heredera de um modo de entender a lógica e de entender as relações a partir da filosofia utilitarista, de Stuart Mill, basicamente. Outros entendem que se trata de uma herança Schopenhaueriana e que a filiação não estaria nem por Kant, nem por Stuart Mill, sino que por Schopenhauer. Outros entendem que se trata da própria evolução, do próprio desenvolvimento, do próprio progresso das ciências do século XIX, que acabam resultando no que Freud denominou de psicanálise. Em diferentes interpretações epistemológicas, se busca mostrar a pertinência do projeto de Freud, alguns ao âmbito dos estudos da biologia e outros inclusive ao âmbito da história das neurociências. Mas para entender a psicanálise freudiana como uma ciência da natureza, que é a proposta de Richard Simanke, é preciso entender a noção de natureza de um modo muito diferente de aquele que era utilizado pelas ciências da época, pela última metade do século XIX, com o consequente risco também de cair em um anacronismo, ou de entender que Freud está inventando um novo conceito de natureza, o que torna o trabalho um pouco complexo, porque deveríamos alargar os limites do conceito de natureza, de modo tal que sejam capazes de acolher uma prática pautada, por exemplo, no conceito de transferência, no âmbito dos tecidos, no âmbito das moléculas, no âmbito da transmissão de estímulos. Nós poderíamos entender que um botânico não precisa estabelecer uma relação transferenciada com uma samambaia para poder levar adiante um trabalho científico em relação com a samambaia. E ninguém duvidaria de que a botânica faz parte das ciências da natureza. No entanto, para Freud, é imprescindível que para que se possa fazer um trabalho psicanalítico, a condição de possibilidade desse trabalho psicanalítico é a transferência, é o vínculo transferencial, é o vínculo afetivo entre o médico, o analista, e o paciente, o analisante. Isso vale para Freud, mas vale também para todos os outros analistas, até Lacan e os analistas do século XXI. Então, como entender uma ciência da natureza que inclua o conceito de transferência? Ou como falávamos no podcast anterior, como entender uma ciência da natureza que introduz o conceito de pulsão, que não se reduz a estímulo, mas também não é mera representação anímica, consciente. Então, para poder formular uma epistemologia, onde a psicanálise seja uma ciência da natureza, é preciso reformular o conceito de natureza que se utilizava na época de Freud. Quer dizer, Freud está falando de uma natureza que inclui os afetos, e não apenas como objeto de estudo, mas como condição de possibilidade do próprio estudo e da própria experiência. Uma ciência da natureza que inclua a noção de impulso, mas não impulso meramente biológico, sino articulado também com uma representação psíquica. Com efeito, não imagino um tom como um cientista da natureza, no caso de um biólogo, possa integrar nas suas ferramentas conceituais a noção de transferência e usá-la adequadamente no âmbito do laboratório. Isto não é do âmbito de um botânico, de um biólogo. Para poder resolver a situação, deveríamos decretar a noção de transferência como absolutamente sem sentido, se não reducêssemos a ciência da natureza àquilo que o botânico ou o biólogo fazem em seu laboratório. Mas isso nos levaria a descartar também todo o trabalho clínico de Freud e reduzir a psicanálise ao texto das afasias e à maior parte do texto do projeto e alguns fragmentos de textos metapsicológicos que não operariam nem com transferência nem com a noção de pulsão. Quer dizer, para encaixar a psicanálise em a ciência da natureza do biólogo do século XIX, deveríamos jogar fora boa parte da psicanálise. Mas para encaixar a biologia dentro de um conceito de natureza que inclua a psicanálise, deveríamos alargar o conceito de natureza. E, em pleno século XXI, acho que essa é uma das grandes tarefas da ciência e, obviamente, da epistemologia. Com essa operação, poderíamos colocar Freud na pré-história. Quer dizer, se nós tirássemos a transferência da pulsão da psicanálise, colocaríamos si a Freud na pré-história das ciências cognitivas, como se fosse uma peça de museu dentro da história das ideias, das neurociências e da biologia contemporânea. Tudo se passa como se primeiro afirmássemos que a psicanálise é uma ciência da natureza e depois demonstrássemos que, como ciência da natureza, a psicanálise tem pouco ou quase nenhum valor significativo para o progresso das ciências. Então, se nós queremos que a psicanálise seja uma ciência da natureza, ou reduzimos a psicanálise a uma pré-história das ciências, ou alargamos o conceito de natureza. Por outro lado, a busca de formas, fórmulas, formalizações, grafos, matemas e interpretações filosóficas permitiu a Lacan, um heredero de Freud, a sua maneira, permitiu a Lacan reorganizar as condições de possibilidade de aquilo que entendemos por desejo. Em outras palavras, trataria-se de reconstituir o circuito pulsional e compreender a experiência analítica, experiência de tratamento, como experiência do sujeito, como desejo e não de um cálculo algorítmico. Isto é, em psicanálise, se trataria de pensar um trabalho de reconstrução do circuito pulsional e de compreender a experiência como experiência do sujeito com desejo e, obviamente, com as barreiras que o interditam. E não apenas como um cálculo algorítmico, quer dizer, embora a psicanálise, desde Freud, desde o projeto, nós possamos observar que temos, de alguma forma, formalizações com a primeira tópica, formalizações com a segunda tópica, que em Lacan há formalizações a partir dos esquemas, do esquema óptico, do esquema L, R, Z, do grafo, da topologia. Essas formalizações estão menos perto de um algoritmo, ou talvez estão bem longe de um algoritmo, e estão mais próximos de buscar modos de acolher acontecimentos singulares, e não de uma fórmula que possa ser aplicada. Tal busca se inicia em Lacan explicitamente desde a década de 1930, quando ele, com elementos do freudismo, do hegelianismo e da antropologia de Valón, formulou uma interpretação das noções de complexo de desmame, intrusão e édipo. Se vocês observam no texto da família, um dos primeiros textos que se colocam como psicanalíticos na obra de Lacan, entendemos que Lacan era um médico psiquiatra que tinha feito residencia e tinha inclusive publicado vários arquivos de psiquiatria. Esse texto sobre a família nos propõe, a partir de Freud, de Hegel e da antropologia de Valón, uma interpretação das noções do complexo de desmame, intrusão e édipo, para elaborar uma teoria da constituição do sujeito, e especificamente do E.O. no estadio do espelho. A partir de Lacan, não cessou de se procurar elementos na antropologia, na lingüística, na enologia, mas também na filosofia e na literatura, para poder articular algo que permita fazer, de algum modo, aparecer a interrogação acerca do sujeito. Assim, sendo a psicanálise, não deveria ser entendida como um saber óntico, quer dizer, um saber de uma região doente, quer dizer, temos o saber da região dos números, o saber da região dos monumentos e dos documentos, o saber da região da vida, o saber da região dos seres humanos. Tal como seria o caso de uma ciência particular, como a psicologia ou a matemática. Uma psicanálise se compreende como uma experiência do sujeito, na qual os conceitos servem para articular um fenômeno que não é da ordem das ciências naturais ou formais, dito sem rodeios. A psicanálise é entendida como experiência da relação do sujeito com o próprio desejo e com as barreiras que separam um do outro. De alguma forma, então, o sujeito, enquanto sujeito de uma falta, é mobilizado por um objeto que é causa do desejo, mas entre ele e o objeto há uma interdição. A possibilidade do próprio desejo é a interdição, mas, ao mesmo tempo, a interdição é aquilo que não permite a satisfação do desejo. Deste modo, pretendemos realizar uma dupla operação, de localizar a psicanálise fora do terreno da ciência, da ciência tradicional, da ciência da dicotomia mente-corpo, da ciência da dicotomia matéria-espírito, e nos colocar de forma tal a considerar um problema fundamental, um problema que, poderíamos dizer, que funda a psicanálise. Uma interrogação foucaultiana de Michel Foucault, do filósofo francês Michel Foucault, é aqui pertinente. Para que a psicanálise se preocuparia em ganhar o estatuto de cientificidade? Essa é uma preocupação de Foucault. Por que a psicanálise deveria se interessar por ganhar o estatuto de cientificidade? Qual seria o interesse em achar um lugar no interior dos discursos válidos epistemologicamente? Não é uma pergunta sarcástica de Foucault, nem é uma pergunta anti-cientificista, nem anti-psicanalítica. É sabido que a psicanálise não se originou dentro da academia. É sabido que a psicanálise não se originou dentro das instituições legitimamente consolidadas do poder político e institucional vigente. A psicanálise surgiu da prática clínica de um médico judeu em Viena. E a partir do trabalho desse médico junto com outros médicos, começou a se expandir e começou a, podemos dizer, se desenvolver. Se desenvolver como prática e como teoria. começou a ganhar corpo tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista do manejo de um tratamento das neuroses. E foi feito à margem da universidade. Foi feito à margem das instituições legitimamente validadas pelo Estado. E esse traço de nascimento da psicanálise se mantém até hoje. A psicanálise, ou poderíamos dizer os praticantes da psicanálise insistiram e insistem ao longo de 130 anos de história em se manter à parte, se manter do lado, se manter fora do olhar ou da vigilância do Estado, poderíamos dizer. Isso não significa que a psicanálise não seja praticada nos hospitais, não significa que a psicanálise não seja estudada na universidade, que a psicanálise não circule como instrumento de análise e de estudo dentro das instituições legitimadas pelo Estado. Do que se trata é de preservar, poderíamos dizer assim, o controle a partir dos próprios pares. Quer dizer, a psicanálise surge a partir de seus praticantes e se legitima a partir do desenvolvimento que acontece com os praticantes em relação com os pacientes. Portanto, a pergunta de Michel Foucault permanece sugestiva. Se a psicanálise se pratica na relação entre o analista e o analisante, se a psicanálise se estuda no sentido de uma formação nas próprias instituições psicanalíticas e sua prática de algum modo se desenvolve dentro das próprias instituições psicanalíticas, qual seria o interesse de achar um lugar no interior dos discursos válidos epistemologicamente? Michel Foucault coloca esta questão explicitamente em vários momentos de sua obra, em relação não apenas à psicanálise, sino também ao marxismo. Todo o trabalho de Foucault mostra como a justificação dos discursos científicos está associada às necessidades dos jogos de saber e poder. O estatuto de cientificidade não seria outra coisa que um modo de ser ser poder. seria acaso isso o que se procuraria satisfazer quando se tenta indagar a cientificidade da psicanálise? Se não é, então proponho que mudemos a pauta da cientificidade por outra mais psicanalítica, a eficácia. ou talvez utilicemos aí sim uma epistemologia menos próxima de Popper e mais próxima de Feyerabend. O problema não seria tanto satisfazer a demanda de cientificidade quanto de nos interrogarmos pela eficácia da psicanálise. Pergunta que não é contemporânea. pergunta que aparece já no primeiro Freud. Freud abandona a hipnose como uma técnica no tratamento clínico justamente pela sua ineficácia. Então, no próprio nascimento da psicanálise a eficácia está em questão. O problema não seria então satisfazer a demanda de cientificidade quando nos interrogarmos pela eficácia da psicanálise. Esse problema ocupou tanto a Freud quanto a Lacan. como fazer uma psicanálise eficaz. A psicanálise não pode durar infinitamente. A um final de análise se colocava Lacan. O próprio Freud vai discutir se a análise terminada ou interminada. trata-se menos de saber o que a psicanálise explica e prova do que onde ela é eficaz e qual é a estrutura dessa eficácia. Então, se nós queremos nos perguntar acerca da cientificidade da psicanálise mais de que tentar saber se a psicanálise responde aos critérios ou da matemática ou da biologia ou da psicologia ou da história trata-se de fazer a pergunta pela cientificidade da psicanálise perguntando-nos pelas próprias condições de possibilidade onde ela enquanto teoria e prática é eficaz para o tratamento dos conflitos psíquicos. o deslocamento do problema da cientificidade para da eficácia nos coloca a questão do rigor em psicanálise é possível ser rigoroso em psicanálise habría um rigor em psicanálise este deslocamento seria acaso un sinónimo de afroxamento da rigurosidade a psicanálise a psicanálise seria menos rigorosa que outras ciencias que outros saberes en este en este en este punto é pertinente lembrar um fragmento do filósofo alemán Martin Heidegger em um texto clássico que se chama a época da imagem do mundo vou citar Martin Heidegger abro aspas O rigor da ciência matemática é a exatidão em ela todos os processos para que possam entrar na representação como processos naturais tem de ser determinados previamente como magnitudes de movimento espacotemporais essa determinação se opera na mediação com a ajuda do número e do cálculo porém a investigação matemática da natureza não é exacta porque contém exatamente mas deve contar desse modo porque a vinculação ao seu campo de objetos tem o caráter de exactidão pelo contrário todas as ciencias do espírito e ainda todas as ciencias do vivo precisamente para permanecer rigorosas tem de ser necessariamente inexactas sem dúvida sem dúvida alguma pode também se conceber o vivo como magnitude de movimento espaço-temporal porém já não se capta o vivo o inexato das ciências históricas não é um defeito mas o cumprimento de um requisito essencial para esta classe de investigações em esse texto Heidegger nos mostra que o rigor de um determinado saber não se reduce a exactidão matemática muitas vezes colocamos o sinônimo de rigor ao sinônimo de ao termo exactidão colocamos como sinônimo de rigor exactidão Heidegger entende que para ter rigor nas ciências da vida não podemos ter a exactidão da matemática para ser rigoroso nas ciências históricas não podemos ter a exactidão da matemática se é que a matemática tem alguma exactidão em todos seus problemas coisa que sabemos que não é assim mas o que se trata aqui então é de manter um rigor que é próprio ao objeto em questão o rigor da matemática é próprio ao objeto em questão o rigor da história é próprio ao objeto em questão o rigor da psicanálise é próprio ao objeto em questão e qual é o objeto em questão qual é o objeto da psicanálise a advertência que Heidegger faz em torno ao rigor da história e ao rigor da matemática é uma advertência que é uma herança de Dilltey que Heidegger radicalizará em sua obra na sua dissertação de mestrado intitulada Dilltey e Freud a psicanálise frente à epistemologia das ciências do espírito Sérgio Felipe de Lima Lague um pesquisador brasileiro se interroga pela cientificidade da psicanálise aproximando o trabalho se tinha a ver com as ciências dos discursos da linguagem da cultura Esta é uma opção que tem sido levada adiante por boa parte dos epistemólogos e psicanalistas Entretanto sem querer entrar nesse debate nem abusar das analogias considero que seria no mínimo prudente observar a distância que existe entre aquele conjunto de noções que nos permitem construir a experiência psicanalítica e o seu saber com o estatuto científico tanto das ciências da natureza das ciências exatas quanto das ciências do espírito Sem demoras podemos dizer que no início do siglo XXI ou já na terceira década do siglo XXI precisamos reformular as condições epistemológicas de uma psicanálise e precisamos reformular uma perspectiva psicanalítica que nos permita indagar as condições epistemológicas de uma psicanálise e com isso também nos interrogar acerca da cientificidade dos outros saberes aqui termina o podcast o que a psicanálise parte 2 a psicanálise a psicanálise a psicanálise